Música Paiol Moda Country, como as melhores marcas do mundo country, moda masculina, feminina e infantil. Paiol Moda Country, você no seu melhor estilo. Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para informar vocês aí, juntamente com o pessoal do Correio do Sul aí, com o nosso amigo Balta, sobre a nossa viagem que aconteceu do dia 19 ao dia 21 deste mês, onde pudemos realizar uma caravana para a Hortitec, que fica em Olambra, Estado de São Paulo. Esse evento que aconteceu aí, que tivemos o privilégio de ter a parceria da Prefeitura, juntamente com o Sebrae MS, conseguimos levar 27 produtores para estar aí desfrutando das novas tecnologias, tanto no mercado da horticultura, quanto aí na fruticultura também, onde podemos conhecer várias tecnologias, vários lançamentos dessas empresas. Produtores bastante felizes, produtores aí que já vinham acompanhando um trabalho bacana, de viagens passadas, já é a sétima vez que a gente consegue organizar essa caravana para estar indo aí para o Estado de São Paulo, para estar tendo essa disponibilidade para um produtor. Com esse evento, o conhecimento que é adquirido pelos produtores e estudantes, a gente desenvolve dentro do nosso município novas culturas. Viagens passadas, a gente já conseguiu trazer o interesse dos produtores para estar disponibilizando na cultura do mamão, na cultura da melancia. Então, a gente traz novos conhecimentos que fazem o produtor adquirir o maior recurso da produtividade. A gerência do desenvolvimento econômico tem a preocupação sempre em estar disponibilizando, para os pequenos produtores aí, esses novos meios, esses novos meios de produção. E com isso, a gente vem aí conseguindo números excelentes. Esses produtores, eles vão lá, ganham conhecimento, a gente implanta aqui com a nossa patrulha mecanizada, com a ajuda da prefeitura, e implanta a cultura onde esses mesmos produtores vão estar. A gente dá o caminho da comercialização também, que é através da Feira do Galo, onde a gente ajunta tudo ao útil e ao agradável. A gente vai lá, ganha, 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 ganha.